Marca que fez sucesso aqui no Brasil, lança nova moto custom com motor em V e 125 cilindradas. É, americano, todos nós assistimos aqui no Brasil a ascensão e a queda de uma marca chamada Kaczynski, que, dentre outras motos, colocou aqui no mercado nacional motos custom, que foram bastante aceitas pelo público brasileiro, como, por exemplo, as famigeradas Mirage 250, moto que vendeu muito aqui no Brasil e se caracterizou como a mais potente da categoria, chegando aí a 29 cavalos e ficando na frente das suas concorrentes naquilo que entregava, e também a Mirage 650, uma moto que, além de tudo, trazia um motor em V, mas que era um V2 Power, e por conta disso aí essa moto chegava a 81 cavalos de potência, ficando até mesmo na frente das Harley Davidson da época. É, meu amigo. E essas motos certamente escreveram história e deixaram bastante saudosismo aqui no Brasil, quando, no ano de 2016, a marca, que era liderada pelo então empresário Abraham Kaczynski, o mesmo da Kofap, ela encerrou as suas atividades devido a vários problemas econômicos que a empresa passava naquela época. Mas, se você não se lembra, eu vou te relembrar que a marca, ela trazia os produtos da sul-coreana Hyosung, e montava aqui no Brasil. Vamos contar essa história toda porque a Hyosung acaba de lançar uma moto de 125 cilindradas com motor em V para os mercados, né, obviamente, sul-coreanos e vários mercados europeus, inclusive Portugal, Itália, né, Espanha. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, americano, quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, e deixa um comentário também pra ajudar o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância. Beleza? Americano, se você quiser apoiar o canal, curte o conteúdo do canal Moto Diário, participa do sorteio dessas três motos que estão sendo sorteados aqui do canal. Dessas três, você leva duas pra casa, tá? São elas, uma Dragstar 650, Mad Max, linda, maravilhosa, e também duas Royal Enfield, dois Scrum 411, que é a minha moto de uso pessoal aqui, a Malboro Me, e também uma Classic 350, zero quilômetro. Primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal, beleza? Só clicar no link ou entrar nesse QR Code aqui e dar aquela moral pra gente. Bora pro vídeo! Reportagem aqui da revista brasileira Motociclismo, que fala o seguinte americano, Ryosung Bobber GV 125S Evo, uma Custom com torque e de Sportster. E aí nós temos também essa moto aparecendo aqui no site, no próprio site da Ryosung, né? Como eu disse, a marca continua em atividade nos mercados no exterior, e é uma pena que nós não tenhamos mais a Kazins aqui no Brasil, porque certamente teríamos uma moto 125 com motor em V, tendo em vista que a Kazins, que lá no passado, trouxe até a Mirage 150 na época, né? Então, baseado na Ryosung Bobber 125S, né? A marca registra um motor em V de 125 com potência de 13.5 cavalos e um torque aí de 1.1 kgf a 9.250 rpm. A moto foi apresentada no Eikman, né? E a marca coreana apresentou uma evolução que coexistirá com a versão standard. Então, aqui no site da marca nós temos três modelos, né? A Bobber GV 125S Evo, e nós temos a Bobber GV 125S e também uma Bobber GV 300, que seria aquela que substituiu a Mirage 250, né? A moto traz um aspecto custom Bobber, né? Com pneus dianteiro e traseiro, com aspecto pneu grossão, né? No aspecto de moto Bobber, suspensão invertida, motor em V, cara. Coisa mais linda do mundo, uma moto 125 com motor em V, bastante tecnologia embarcada, freadíssimo nas duas rodas, painel todo em TFT, né? Ela traz aí um motor bicilíndrico em V com 60 graus de inclinação, refrigeração líquida. Nós temos também aí uma forquilha invertida, um garfo invertido, né? O USD, o upside down, garfo invertido na dianteira. Nós temos também, como eu disse, o freio ABS duplo na motoca, né? A moto traz também aí, é considerada uma cruiser ou uma custom de baixa cilindrada, né? Como ditam as tendências norte-americanas, mantendo uma altura de assento de 73 milímetros, né? E bastante comodidade para o motociclista. Uma moto que vem também, como eu disse, com painel de LCD em negativo, né? Com cores brancas e fundo preto, né? E a moto traz também iluminação full LED, um farol circular, tem também um aspecto de moto custom clássica, né? Campo de 5 velocidades, transmissão é feita à corrente, e traz uma moto aí que é uma boberzinha da melhor categoria, né, americano? Com, como eu disse, arrefecimento a líquido e também roda de liga leve na motoca que dispensa o uso de câmara de ar, né? Já pensou uma motinha dessa aqui no Brasil? É, meu filho! Ia ser top demais! A única coisa que não agradou muito foi o preço sugerido dessa moto, que fica na faixa aí dos 4.387 euros, que na conversão direta ficaria acima dos 20 mil reais, né? E aí não teria muito mercado nesse preço para uma moto 125. Mas é isso aí! A Ryosung é uma marca que está se despontando até hoje no mercado internacional, e é uma pena que nós não tenhamos essa marca, nem que seja por intermédio de uma consignária, como era a Kazinsk, né, aqui no Brasil mais. E você, o que você achou dessa moto? Teria essa moto como moto de entrada, como moto 125, com cara de moto? Deixe seu comentário no vídeo, é muito importante para nós, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreva no canal, participe do sorteio das motos para ajudar o canal, e o sorteio das motos dá direito a participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Beleza, americano? Boa semana para todo mundo! Hoje é segunda-feira, uma semana abençoada, tenhamos todos um ótimo final de ano, um abraço para você e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau! Ô, americano, você conhece a Unlock Clothes, marca genuinamente brasileira, especializada em roupas para o motociclista. Além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos ainda mais especiais, ela é especializada em camisetas, gandolas, blusões, xadrez, bonés, botas e acessórios em geral. Ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino. Tem a loja online, mas também tem o endereço físico aqui no Brasil, que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvim, 1419. Aberta de segunda a sexta, de 10 às 18, sábado de 10 às 17. E para você que é de outra cidade, é só entrar no site, no unlockclothes.com ou seguir os perfis aí nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no WhatsApp. Cola lá, americano, porque além de ser uma empresa parceira do canal e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade. Fabricação própria e feitos com muita dedicação e focando no conforto e qualidade para o cliente.